Olá, eu sou a Sandra Garcia e represento a Eva Shop, uma marca moderna, feminina, com acessórios, lingeries, biquínis e moda casual. Afinal de contas, qual mulher não gosta de se vestir bem? Para ser consultora Eva é muito fácil. Você entra em nosso site, se cadastra e recebe a revista Eva sem custo algum. A revista é bimestral, ou seja, a cada dois meses você recebe uma nova revista com novas promoções e lançamentos. Você não paga anuidade, mensalidade, taxa de adesão e nem kit inicial. Adquirir Eva é de graça. Essa é a oportunidade que você precisa para ter uma renda extra. Você recebe a revista Eva e já começa a vender. Acima de R$ 300, você lucra 20%. Aí você entra em nosso site, faz o pedido, realiza o pagamento com o seu cartão de crédito e já desconta a sua comissão. Você recebe a mercadoria em até 7 dias. Essa é a oportunidade que faltava. Venha fazer parte do universo de Eva Shop. Tenho certeza que a Eva vai fazer diferença na sua vida.